Fala galera, eu sou o Henrique, esse aqui é o Garagem Turan. E meu, já aconteceu alguma vez de você ficar num baita de um breu com o teu carro, com a tua moto? Porque deu algum B.O., estourou o pneu, cara, sei lá, deu um B.O. no carro e você ficou parado, sem iluminação nenhuma e sem saber o que fazer? Hoje eu vou trazer um pouco da solução dos teus problemas. Quer saber mais? Segura aí, você tá no Garagem Turan. Eu falei pra vocês que eu ia trazer metade da solução dos problemas, então é isso aqui, ó. Isso aqui é a Kodak Multi Uso Light, tá? Eu comprei essa lanterna, cara, não tinha falado ainda, né? Mas é uma lanterna, tá? E ela serve pra, cara, você consegue pendurar em vários lugares do carro ou da moto, né? É muito fácil de usar e ela é de 220 lumens. Deixa eu ver se eu consigo ligá-la aqui, assim, ferrar o vídeo, ó. Tá vendo aí? Não vou ficar mostrando muito aqui, ó, porque senão vai... Mas olha isso aqui, até dá pra mostrar. Aqui parece mais fraco, tá, pessoal? Mas ela é bem forte, é bem forte. E eu já usei diversas vezes no meu carro. E não só quando dá algum B.O., cara. Às vezes você quer procurar alguma coisa, tá à noite. Às vezes a iluminação do carro lá, ela não chega em alguns lugares, lá embaixo do banco, meu. Meu filho vira e mexe e leva algum brinquedo pro carro. E você sabe como criança é, né? Vira e mexe também, ele perde dentro do carro. Então eu uso muito isso aqui. Até nos meus rolês de moto, tá? Eu sempre uso isso aqui dentro do meu All Ford. Eu deixo lá... Por quê, cara? Precaução, tá? Bom, comprei essa lanterna já faz aí uns seis meses. Eu demorei um pouco, galera, pra trazer isso aqui pro canal. Porque essa lanterna me deu alguns problemas, mas não com relação à qualidade da lanterna, tá? Eu tive um problema com a loja, que foi a Amazon que me vendeu. E quais foram os problemas? Quando eu comprei, eu comprei por R$27. Hoje tá R$30 e pouco. Acho que tá quase R$31. Mas de qualquer maneira ainda é um baita de um preço bom pra essa lanterna aqui, tá? O que que rola com... O que que aconteceu com a minha compra? Eu comprei e ela veio exatamente assim. Sem nenhum tipo de caixa, sem nenhum tipo de pacote. Ela veio isso aqui em um envelope e toda marcada. Tá vendo aí, ó? Vocês tão vendo? Essas marcas que tão aqui, ó, já vieram assim, tá? Eu reclamei. A Amazon falou, ó, o que que você quer? Quer devolver ou quer que eu te envie o outro? Devolver, mandei... Eu falei que eu queria a outra, né? Que eu queria uma lanterna. E eles me mandaram outra exatamente assim também. Então eu acabei ficando com duas aqui, porque eles falaram pra não devolver a outra. Mas as duas eram sem nenhum tipo de caixa e muito marcada, tá? Eu acabei ficando com elas, porque a outra, ela não tá tão ferrada igual essa daqui. Essa aqui foi a primeira que veio. Mas é até bom pra mostrar pra vocês alguns problemas que essa lanterna tem. Esse material emborrachado, eu já tinha falado pra vocês até no meu intercomunicador aqui. Esse material emborrachado, cara, depois de um tempo ele fica grudento, cara. Então se você, sei lá, e não é questão de calor, de temperatura, porque depois de um tempo isso aqui começa a ficar esquisito, esse material. Eu já vi outros materiais emborrachados assim que não ficam nessa... não tem esse problema, tá? Mas, cara, olha aqui, ó. E ela começa a grudar um monte de poeira e não sai. Mas é isso aí, não tem... aqui não vai ter almoço grátis, né? A gente vai pagar barato e nós não vamos ter uma qualidade muito boa. Até porque aí, R$31 numa lanterna dessa. E eu falei, ela serve praquilo que ela tá disposta a fazer, ela serve muito bem. Beleza? Bom, como eu disse, 220 lumens. Não sei como tá hoje, galera. Não sei se vocês comprarem essa lanterna, você vai vir sem pacote ou não. As duas que eu comprei vieram assim e eu acabei ficando com duas e acabou sendo uma vantagem, tá? Mas é isso, ó. Você coloca em vários lugares, você consegue pendurar, cara. Eu consegui já resolver um problema num carro que deu um pau no motor ali. Se não me engano, na época, meu, tinha dado um problema no radiador. E eu consegui colocar isso aqui até no capô do carro, cara, com ele aberto, tá? E pra saber o que tava acontecendo ali e foi muito mais fácil de resolver. Já levei pra algumas viagens, já teve amigos meus que precisaram trocar pneu, cara. E tava um baita do breu. E eu usei essa lanterna porque ela ilumina muito. À noite isso aqui ilumina muito, tá? Cara, essa aqui é um review rápido, ó. Ela vai três pilhas AA, que são as pilhas pequenas, tá? E dura pra caramba, tá? Eu tô com essas pilhas aqui desde quando eu comprei. Ela vem sem pilha. Pelo menos na compra que eu fiz, ela vem sem pilha. Eu acredito também que se vocês comprarem, vai vir sem pilha. Mas você usa três pilhas AA. E tá aí, cara. Já faz seis meses. E ó, vou falar. Eu uso bastante, tá? Eu não uso só quando tem problema, não. Então, às vezes eu preciso resolver alguma coisa no carro, cara. E à noite, com as crianças, eu acabo usando essa lanterna. Então, eu sempre deixo ela na mão. Sempre fica no meu porta-luva ou em algum porta-treco ali do carro, que eu uso muito rápido, tá? Mas é isso aí, galerinha. Isso aqui é uma dica rápida pra vocês. Eu aconselho muito. Existem outras lanternas no mercado que são boas, muito melhores do que essa daqui. Essa daqui eu consegui pelo custo-benefício, então eu acho que ela vale muito a pena. Mas, se eu achar coisas melhores aqui, é óbvio que eu vou trazer aqui pra vocês no canal. Beleza? Bom, gostou do vídeo? Cara, se inscreve no canal. A gente tem vídeo toda semana aqui falando sobre as novidades aí. As novidades do mundo das duas e das quatro rodas. E acessórios como esse aqui. Belezinha? É isso aí. Falou pra vocês. Belezinha? 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 Belezinha?